Boas malta do laço, hoje vamos fazer aqui um vídeo no estúdio do nosso amigo João Cruz que está ali armado em mecânica sobre rodas e diz olá as pessoas pá, deixa de ser antipático pá, diz olá as pessoas pá e porque é que eu vim aqui hoje? Porque preciso do Jhon para apresentar uma coisa, isto mandaram-me isto, Roll Fender e digo-lhe já, isto veio tudo desmontado eu para montar isto, já foi um grande desafio e fazem uma hora para montar isto isto veio tudo desmontado, pecinha por pecinha e eu vim para montar isto e agora, para apresentar este produto pedi aqui ajuda ao meu amigo João Cruz que ele tem aqui o seu Celica e o homem já teve uma oficina, o homem percebe mais mecânico que eu e vai-me ajudar a mostrar isto, eu sei que isto serve ou melhor, eu sei que a malta usa isto para alargar aqui as vias da embaladeira aqui a embaladeira mas tu estavas-me a dizer já que isto o principal objectivo não era este exatamente, pronto o Roll Fender basicamente e pá, eu penso que isto foi inventado pelos japoneses e tem uma utilidade prática direta depois nós é que começámos a alargar aqui as vias mas basicamente o Roll Fender serve aqui vamos mostrar aqui em trás quem é ele as embaladeiras neste caso ou aqui os guarda-lamas tem esta chapa que está aqui saliente estão a ver? esta chapa roça aqui na roda quando os cá estão rebaixados e em curva e não sei o quê se eu rebaixar ou se eu meter aqui por exemplo um espaçador eu vou trazer cá e a roda ao trabalhar aqui ela vai roçar nesta dobra e eu tenho aqui uma dobra que tem praticamente um centímetrezinho esta peça serve para nós suavizarmos aqui a dobra, ou seja basicamente esta dobra que está aqui a 90 graus eu podia pô-la a 180 graus por exemplo em que está lá aqui abrir a dobra se eu continuar a abrir vou abrir a embaladeira para fora vou puxar a embaladeira para fora vai fazer o típico alargamento 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 mas o objetivo original era comer este centímetro e meio comer, vamos dobrá-lo para dentro este centímetro e meio que aqui está para utilizarmos o Roll Fender epá isto é um trabalho que leva algum tempo não é uma coisa que a gente chega aqui em 10 minutos e faz sim tem que se dar calor porquê? porque desde a gente chegar aqui e esticar isto para fora a tinta vai estalar então tem que estar aqui com a pistolazinha a dar aqui exatamente lá não vai estar bem quente para que o metal esteja soado a tinta não está estão a ver porque é que eu vim aqui ao João Cruz eu sei que isto era para alargar os carros ou melhor a malta usava para alargar os carros mas o João sabe sempre a história para o que é que foi o que é ainda assim é o gai das peças é o gai das peças vai ser para sempre o gai das peças ah mas o gai das peças é o YouTube e o Google ou então é um gai das peças ali mais que eu agora o que é que a gente vai fazer aqui vai só mostrar mais ou menos como é que isto ela dará sempre na furação do vosso carro ela é multifuração é universal não é? é, ela vai dar sempre não precisam de apertar isto a rios basta ajustarem as porcas pode ser à mão ou com a chave tem que estar apenas ajustado pronto a gente vai só aqui mostrar mais ou menos como é que isto iria funcionar lembro que isto é só uma demonstração eu não aqueci o painel se não instalamos esta tinta toda isto é só primariamente primariamente devem trabalhar com a peça nesta ou seja, há muita gente que agora chegava aqui e subia isto eu vou só tentar fechar aqui para vocês verem portanto o Roll Fender não se começa a usar assim isto assim está incorreto nós primariamente vamos meter o Roll Fender assim mais na diagonal certo? exatamente as primeiras passagens devem ser feitas assim pronto eu agora vou tentar trancá-lo todo abrir aqui mais um pouco ok? pronto as primeiras passagens são feitas com a peça nesta posição para aqui para suavizar aquela linha que está aqui a 90 graus vamos primariamente começar a abrir é conveniente terem a chapa na casa dos 45 a 50 graus sim, vai estar quentinha à tinta vai estar bem quente portanto a pistola dá quente aqui vão aquecer isto é um trabalho que acaba de fazer mais andar dois não é? enquanto um aquece não não aquece o chapa vai se manter quente bastante tempo bastante tempo? 10 minutos? 15 minutos? dá para uma maneira até porque tu estás aqui a braço não é? isto não é? isto não tem há quem meta aqui depois um tubo para fazer força mas é errado porque isto não é para fazer força isto é para a peça exatamente ou seja a própria peça ela é cortada aqui com esse objetivo de nós não enfiarmos nada aqui nós vamos com a peça suavemente para um lado e para o outro depois vamos abrindo e ajustando mais um bocadinho e continuamos aqui tendo a peça quente para trazer a peça para fora mas isto vai trazer para fora meio centímetro às vezes é o suficiente para que eu possa pôr aqui a minha bolacha ou que possa mexer no câmbar da jante ou rebaixar mais o carro principalmente para quem tem carros com inspeções na ar sim sim quero mesmo baixar até quero baixar mesmo para tirar a roda por aqui dentro outro dos conceitos que vos dou quando estiverem a fazer esse trabalho nós aqui não estamos a fazer é pá, tiram o resguardo da cava da roda porque quando estão a dar calor vão derretir o resguardo da cava da roda sim sim e pá, aí pode ter a real percepção da dobra que está aqui não é assim e fica esse tipo aqui fios por exemplo nós temos aqui o fio do pisco que está aqui por trás portanto quando estiverem a dar calor nesta zona isto é dar calor para aquecer a chapa não é para derreter a chapa não é para derreter a chapa não façam bosta isto é um tremarinho de noribes é um tremarinho com cal existem casas especializadas a fazer isto é pá, quem quiser fazer em casa e com o tempo que tem paciência de fazer este tipo de tremarinho não é uma das coisas que eu queria abordar neste vídeo porque pá, eu andei a ler mais ou menos muitos preços para fazer estes serviços uma vez que eles nos enviaram a peça para apresentar e há malta a pedir dinheiro não sei se é muito se é pouco eu acho muito porque não estou dentro do ramo se calhar até não é muito mas há malta a pedir para fazer isto pipas de massa é pá em que a máquina o produto eu vou deixar no link da descrição este produto veio da Banggood agora não sei ao certo o preço que ele está se eles fizeram uma promoção entretanto saiu depois voltou e já se envolve agora não sei o preço que ela estava certo mas anda a rondar entre os 50 olha João já estás a fazer posto anda a rondar entre os 50 e os 80 euros pá digamos se calhar o que vocês pagam para fazer isto mandam vir o produto ficam com o produto fazem com mais fome e fazem digo eu digo eu mas isto é uma técnica sim é preciso saber fazer nós vamos fazer no nosso carro não sabemos a técnica eu próprio não sei fazer isto estou aqui a inventar eu ouvi sobre isto e nunca fiz nenhum estou apenas a ler sobre o produto e estou-vos a demonstrar uma coisa que eu nunca fiz obviamente que haverá pessoas que já fizeram isto em 10 ou 20 ou 30 carros o risco é menor se calhar fazem mais depressa e fazem bem por isso vais fazer isto danificas aqui por exemplo um carro destes este é um carro que se calhar guardava mas é fácil de arranjar mas vai fazer isto num carro e como guardava mas custou 100 a 200 euros pá já te fica mais caro já te fica mais caro antes de mandar mandar-te vir alguém que realmente sabe o que está a fazer então se calhar é o destino que te disse é melhor pagar em volta a ser se há muita malteia em casa que se ajeita e que faz trabalhos importantes não era o que eu estava a dizer eu achei caro se calhar até não é caro mas eu como é uma coisa que eu uso num carro meu achei que há tanto dinheiro para alvar isto quando a máquina custa tipo 60 euros e a sensação perde-se à vontade mas se calhar os especialistas corrijam mas para aquilo que eu vi se calhar perde-se à vontade de hora a hora e meia por embaladeira é portanto estamos a falar aqui de um trabalho de um carro que pode levar 5 a 6 horas a fazer ok 5 a 6 horas a fazer depois dependendo do valor a hora se for um profissional que esteja a fazer isto ou se é um amigo ou alguém bom façam por vossa conta de vista pronto é assim eu fiz o meu trabalho foi arranjar-vos um produto low cost para vocês quiserem fazer em casa se ainda assim acharem que justifica fazer bem feito não vai esquecer como o Jono estava a dizer pá é procurar em casas do rão eu já vos mostrei aqui o produto já vos disse está à venda na Banggood mediante a promoção ou não ronda os 50 a 80 euros vou deixar na descrição tudo vou deixar também aqui na descrição o canal do Jono que me ajudou a mostrar este produto que assim pá com o elevador e com estas instalações dá mais jeito é profissional sim é assim ó é tipo profissional podes trazê-lo o teu carro que nós que estamos sem garantia eu não tinha a dizer ó pois tragar é o meu o que a gente está a tragar aqui no céu não vai Malta fiquem bem um grande abraço o Jono não diz mas eu sei que ele vos dá um grande abraço eu vou passar em pó com elétrico elétrico e é isto grande abraço gandagás na descrição vai estar as redes sociais o produto plataformas de apoio Patreon, Paypal essas coisas todas e o Jono já está a barbatar a máquina olha para o gajo até a próxima com a máquina olha que isso cai com a máquina já está a barbatar vai gajo